Música A Isa vai bater uma fotinho com bolinhas de sabão no rooftop do Spaces enquanto passa um cineminha aqui, rola a festa Música Pô, ta mandando melhor que você hein meu Obrigada Música 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 Ai Murilo olha, olha quem vai assistir o seu vídeo agora Vai mandar uma mensagem pra você Oiê, só queria dizer que eu sou apaixonada por você Tô doida pra te conhecer Vamos fazer um vídeo junto um dia? Vai! Lá em São Paulo, vai estar de terninho esperando a Isa, não vai? Música 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 Obrigada, gente. Queria dizer que eu estou muito, muito feliz. Boa noite. Muito obrigada, Chaplin. Obrigada, gente. Queria dizer que eu estou muito, muito feliz. É um prazer estar na inauguração do Spaces, um lugar que reúne tão bem o corporativo, o empreendedorismo, o corporativo, o empreendedorismo, arte e o social, que é uma coisa que eu me identifico muito e faz muito parte de que eu sou. Então, eu estou verdadeiramente no lugar certo. E eu queria dizer que é uma honra ser embaixadora. Honra ser embaixadora do grupo WG. E queria agradecer a vocês, Thiago, Patrick e Renato, por me receberem. Nesse grupo me recebeu tão bem, porque eu de verdade me identifiquei com essa empresa, uma empresa que tem um coração... Não me interrompe. Eu queria dizer que é muito feliz. Então, eu estou muito feliz que você faz parte de nós, hein? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.